O estacionamento coberto do shopping ficou pequeno para tanta gente. A fila enorme é de quem busca uma vaga de emprego. Poliana veio em busca do primeiro emprego. Eu não tenho preferência nenhuma não. O que aparecer eu vou. Eu vim para sair empregada daqui. Silvia, que sempre sofreu para conseguir um trabalho, acredita que a sorte dela pode estar na feira. Estou procurando serviço e ninguém dá oportunidade. Estou desempregada por causa do preconceito no arrum. E por eu ser transexual fica mais difícil ainda. A Feira do Emprego também oferece vagas para deficientes. E é promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. Além das vagas de emprego, a feira também oferece estágios, consultoria e capacitação profissional. E se engana quem acha que as vagas aqui na feira são somente para quem está desempregado. Quem também quiser trocar de emprego, essa é a oportunidade. As vagas aqui são para salários que vão de mil reais até mesmo 25 mil reais. Nós temos aqui 2.200 vagas com 18 empresas que são de referência da nossa região. Vagas para Goiânia, para aparecer de Goiânia, para o entorno de Goiás. Tem vagas, inclusive, que possam ser fora de Goiânia, do estado de Goiás. Então, oportunidade de vir aqui e ser reconhecida pelo mercado de trabalho. A Rafaela foi até a feira e voltou para casa com o que ela mais sonhava. Você sai daqui encaminhada para o mercado de trabalho. Eu espero conseguir o emprego o mais rápido possível. E no primeiro dia da feira do emprego, teve mais gente que voltou para casa com uma ótima notícia para a família. Voltei para casa com o emprego.